Olá, minha gente! Daí, como é que tá vocês? Madu, Madu tá bem, Madu tá cansadinha, Madu fez um monte de coisa hoje, Madu fiz bolo, fiz um bolo de cenoura, fiz uma coberturazinha de chocolate, menina, fiz um pudim, porque hoje eu prestei atenção na minha calda. Na hora que ela começou a dourar, eu tirei de cima do fogão, porque a penúltima vez que eu fiz um pudim, queimou a calda, ficou amargo, ave maria, olha, dei graças a Deus quando terminou, ui, ave maria, e hoje não, hoje eu caprichei, meu marido gosta muito de comer um docinho, né, e eu também, né. Mas, gente, deixa, hoje o pessoal tá tudo doido, tem gente aí fazendo dois, três, quatro vídeos por dia, doido pra bater a meta, mas é aquilo que eu digo, tem que trabalhar o mês todinho, fazer vídeo interessante, fazer vídeo pra chamar atenção do seu público, minha gente do céu! Eu não tô querendo saber mais do que vocês não, porque eu não sei de nada, eu vivo aprendendo, eu vou lá no Caique Siqueira, eu peço, eu tenho umas pessoas aí que eu pergunto como é que tá, como é que não tá, onde é que eu posso melhorar? Eu faço isso, eu faço isso, sempre tô fazendo isso, viu? Então, você, minha amiga, meu amigo, que quer bater a meta dos cem dólares lá no final do mês, você tem que começar trabalhando com o pé direito amanhã, amanhã é dia primeiro, amanhã nós vamos começar a trabalhar pra receber em julho, né? Então, amanhã, amanhã faça dois, três, quatro vídeos, faça, invente, assim, uma coisa legal, uma coisa bacana, não copie, invente, invente, tem, assim, milhares de vídeos de pessoas, eu tô, gente, olhando uns vídeos, olha, eu tô vendo do vovô Anésio, que é muito engraçado, é, eu tô vendo de vídeos de várias pessoas, eu vou mudar minha rota pra ver se, né, pra me abrir, deixar lá pra, pra quem quiser, Rainha Isabel, porque eu entrei na Rainha Isabel, aí viram que Rainha Isabel dá visualização, mas a Rainha Isabel já deu o que tinha de dar, então eu vou partir pra outra, né? Vou pra outra cidade, eu vou pra outra cidade, viu, minha gente, vou descobrir coisas boas, novas pra vocês, aí nós vamos ver, nós vamos testar, nós vamos fazer um teste, não é isso? Porque eu vou te contar, é brabo, é brabo, não tem, olha. Quero parabenizar meu amigo, boca de sacola, né, tá de volta aí na plataforma, feliz da vida, é, conseguindo tudo aquilo que ele mais desejava, que é, é, atendimento médico, tratar da saúde dele, paz, porque, olha, a melhor, depois da nossa saúde, depois da nossa saúde, a paz, a tranquilidade, a paz de espírito, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, Dilsoni já tá até mais gordinho, Dilsoni já tá até mais gordinho, eu fico muito feliz, viu, Dilsoni, um cheiro pra você, meu amor, viu, tudo de bom, volte com toda força, porque você, se me chamam de rainha, eu não sou, mas eu sei que você é o rei, você é o rei da plataforma, ninguém copia o seu, a sua criatividade de humor, a sua, a sua, a sua característica, ninguém, ninguém, e é isso aí, é, mas aí, gente, todo mundo lá no Instagram, é um adulto, viu, o tal do Mocotó da Valmira, diz que a Valmira, gente, falou nesse Mocotó 43 vezes, o, o João Paulo falou também 40 e poucas vezes, dentro do vídeo falando, Mocotó, 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 aí eu penso o seguinte, meu povo e minha pova, o seu marido está doente, doente não, porque aquela criatura não tem nada, tem muita gente, ah, é porque está doente, não está doente, o médico falou pra o mundo inteiro ouvir, você não tem nada, o senhor só se cuide pro senhor não engordar, o senhor faça uma dieta, porque o senhor tem probabilidade de doenças cardíacas, foi isto, né, aí passou uma dieta pra ele, agora, rapaz do céu, no meio dessa dieta, você come aquele osso de Mocotó, você come Mocotó com cuscuz, olha, gente, ontem eu fiz uma farofa de cuscuz, mas foi só assim, aquele pouquinho, eu fritei assim, uma calabresa, um bacon, sabe, aí depois botei tomate, cebola, pimentão, botei tudo, sabe, assim, estava delicioso, agora você comer cuscuz de manhã, tarde, noite, aí vai comer um Mocotó com cuscuz, e o pior, minha gente, que o prato da criatura que se diz doente, que já foi até atrás de alcinho do ex, a criatura que nunca pagou INSS, não pagou e não paga, está esperando completar cinquenta e poucos anos para se aposentar como agricultor, né, porque tem muita gente lá que não faz nada na agricultura e se aposenta como agricultor, não sei se vocês sabem, mas eu sei. E é isso aí, minha gente, prato do homem, e o homem, ele não mastiga, ele já bota na boca e já engole. Gente do céu, olha, até algodão doce, eu tenho que mastigar, porque senão, sabe como é que é, né, ou eu fico assim apavorada, mais apavorada, eu tô com a Lucinha, ou mulher frouxa, sabe, é uma pessoa assim que, olha, só falta eu tirar a roupa, aparecer nua para chamar a atenção das pessoas. Ontem ela fez um vídeo, minha gente, o vídeo daquele suspense, ai, porque vocês vão ver, ai, porque vocês vão ver, vão pegar um pedaço de pau, eu digo, pronto, apareceu outro bicho para ela matar. E passou, e passou, e entrava aqui, entrava acolá, gente, uma casca de cobra, uma casca, não fui eu que aparecia aí. Uma cobra descascou, e a descasca ficou lá no rego, um reguinho de água que ela tem lá. E a mulher me passa todo aquele vídeo, naquilo ali. Ai, eu vou ver hoje o vídeo dela, para ver se tem alguma coisa diferente, alguma coisa legal, alguma coisa... Ai, ela já foi abrindo a porta, dizendo que foi um terror à noite, que houve um tiroteio danado. Olha, gente, depois que eu vi esse vídeo dela, eu liguei para três pessoas, três pessoas, para me falarem desse tiroteio. Ninguém ouviu, ninguém sabe de nada. Foi só a Lucinha que ouviu o tal do tiroteio, né? Aí, depois, ela falou que o cachorrinho, né, o Hércules, ai, estava tão brabo, tão brabo, tão brabo, menina do céu. Olha, eu só quero dizer o seguinte, O que que essa mulher está fazendo num sítio, sozinha? Me conte. Se a mulher tem medo até das palhas que se movem, até do barulho das palhas a mulher tem medo. A mulher, se souber que tem uma cobra ali, ela passa bem longe. Porque vocês, sabe o que? Aquele calango que ela estava achando, aquele calango é a coisa mais comum do mundo, aparecer aqueles calangão no Nordeste, principalmente assim, né, no interior. A mulher, louca de medo do calango, sem saber, não sabia o que era aquilo, se era um bicho ou se era uma cobra. Pense, comparar um calango com uma cobra, só por causa do rabo. Oh, minha filha, eu vejo, então, cada pessoa aí que parece um calango, sem rabo. Olha, eu vou te contar. Agora, é muito dramática, é muito... É difícil dizer, cadê minha bolinha de ouro? Ai, minha bolinha de ouro. Ai, que a minha bolinha de ouro vai de avião, vai passar um bolo, meu coronel. E o coitado Hércules nem comendo mortadela. Como será que vai? Vocês viram o Hércules entrando hoje dentro da sala? Chega a estar muito fininho o bichinho. O bichinho só tem rabo. Só tem perna e rabo. Olha, eu chego a ficar pensando. Ai, fui lá ver o Playpix, né? Ai, vamos fazer uma... Uma tarde do casal. Eu digo, pá, vai levar ela pra, né? Pra um... Pra passear, pra um shopping. Vai levar ela no cinema. Vai levar a Lu. Eu pensei, já... Eu vi o título, né? Eu digo, quer ver? Levou ela num cinema, levou ela no shopping. Levou ela num salão de beleza. Foram subir a serra. Botou a mulher pra caminhar. Serra acima. Mas, rapaz do céu, me poupe. Menino... Olha, aí vocês querem que eu venha aqui e faça vídeo bom, minha gente. Né? Olha, eu tenho até velho com ele de falar dessas coisas. Porque cada... Olha, cada... Gente, o Patrício, né? Patrício. Eu não me conformo com o Patrício agora. Tá querendo. Ai, porque eu vou ficar mais perto dos meus escritos. É uma forma de ficar mais perto. Claro, ele quer vender as camisetas Reabelle. Né? Com certeza. Ele vai botar o mesmo preço. Vocês lembram que o Marcelino Colatino andava vendendo ele com a linda esposa, uma galinha capoeira, um peixe nadando na lagoa. Vocês lembram? Olha, olha, mais caro... Olha, o Patrício, agora tem a Xopi. Tem a Xopi, tem a Xen. Rapaz do céu. Olha o preço das camisetas da Xen e da Xopi. Rapaz, é quase de graça. É quase de graça. Pois é. Aí ele vai botar uma loja online, né? Pra vender pros trouxas, pros trouxas. É isso aí, minha gente. É o que eu tenho pra hoje. Vou ressaltar um assunto de ontem, numa live que eu assisti, né? Na qual eu fiquei até muito triste. Existem pessoas, não só na minha live, mas em várias lives, né? Porque graças a Deus, as minhas lives, né? As nossas lives, porque não é só minha, é de todos os brilhantes. É muito tranquila. É muito tranquila. Aí houve um desentendimento entre duas... Entre duas brilhantes, né? Esse desentendimento não começou aqui no canal Madu Prado. Parece que começou lá no canal do Virmones. Começou lá, depois veio pra cá. Eu não sei como é que aconteceu que... Que a bagunça veio pra cá também. Gente, eu não tenho nada a ver com o problema de ninguém. Quem quiser que se mate. Eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Outra coisa. Teve alguém que disse assim... Falou que se o Regis... Se a namorada do Regis estivesse bloqueada aqui no canal... Pois se eu tô bloqueada no canal, meu noivo ou meu marido também não entra. Eu não acho isso. Primeiro, porque o Regis é muito amigo da Estela. A Estela é uma pessoa comprometida. A Estela é uma pessoa alegre. A Estela é uma pessoa feliz. E ela brinca com todo mundo com o maior do respeito. Assim como o Alex Silva. Assim como o Regis Lessa. Assim como o Regis Kiko. Assim como todos os brilhantes que tem aqui. A Dominique, ela vai deixar de brincar com as pessoas. Porque ela fala algumas brincadeiras. Porque ela gosta de ser gentil. As pessoas já se apaixonam. Já dizem que tá morrendo de paixão. E o problema dela é que ela é gentil. Aí as pessoas confundem gentileza com flerte, com cantada. E é isso aí. Isso é feio. Agora, se eu tenho ciúme do meu marido, numa live, bater papo com milhares de pessoas. Eu vou conversar com ele fora dessa bagunça toda. Eu acho feio, gente. Você entrar em live de fulano, ciclano, beltrano. Só porque a fulana tratou bem o fulano. Porque eu vou brigar. Porque eu vou isso. Porque eu vou aquilo. Porque eu vou aquilo outro. Gente, eu não quero saber. Não vou excluir ninguém. Não vou bloquear ninguém. Não vou tirar moderação de ninguém. Outra coisa. Adoro o Regis Lessa. O Regis Lessa tá muito tempo aqui no canal. Ele é um brilhante, assim, ó. De fidelidade. A Estelinha também. A Dominique. A Maria da Pé. Eu tô falando, gente, dos meus moderadores. Da Cintia Bens. Da... Todos eles. Eles brincam entre si. Eles brincam entre si. Agora, se a pessoa brincar, aí a outra entende que tá querendo flertar. Aí... Não entre. Se é pra você ter ciúme do bate-papo das pessoas, então não entre, não se martirize. Fique na sua. Porque, assim, uma coisa eu vou dizer pra vocês. Tem gente que entra dentro de live só pra bagunçar. Porque o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é aquilo outro. E acaba fazendo, assim, gerando. Eu disse pra vocês, que vou dar um tempo na live, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Não gosto. Eu não gosto desse tipo de coisa. Respeito muito a todos os meus brilhantes, como eu tô cansada de dizer. Primeiro vocês. Primeiro vocês. E é isso aí, minha gente. Tá bom? Um beijo pra cada um de vocês. Fui. Até mais. Beijo. Um beijo pra cada um de vocês.